Ótica X prorrogou a promoção, então tem que correr pra cá e aproveitar agora, ó. Armações de grife, você vai encontrar Vogue e Ray-Ban com até 50% de desconto, Vivi. Inacreditável mesmo, Kátia. Tanto a linha solar como a receituário da Ray-Ban e da Vogue. E aguarde que a Oakley tá chegando por aí. Opa, só que não acabou não. A gente também vai falar de multifocal. Isso, as multifocais digitais já com transitions que te protegem na claridade, a partir de 10 parcelas de R$ 59,90 e você ganha a armação das marcas próprias. Agora, por que eles têm esse preço e essa condição incrível? Porque eles são distribuidores de atacado. Eles compram em quantidade, distribuem pra óticas de todo o Brasil, mas você não pode deixar pra depois. Tem que correr pra cá agora e ainda facilita o pagamento, né, Vivi? Em até 10 vezes sem juros. E se rodar por aí e achar preço bom? Pode trazer o orçamento, a gente cobre e dá 20% de desconto na hora. Então demorou pra você correr pra cá, endereço. Rua Voluntários da Pátria, 2292, bem pertinho do metrô Santana. É ótica X. Vem.